MÚSICA 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 Esta marcha popular que aqui apareceu Vem à frente apresentar o povo do Porto Estudeu MÚSICA Com abraços de ternura uma amizade verdadeira Demostrando a cultura pelos palcos da terceira MÚSICA 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 Amém. 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 Olha Fernanda! Tá choctado, sim Fernanda! Com certeza a minha amiga de manhã é que se toca o pino. Não é assim. De manhã, em cedinho, há de passo é tratar de frecunho, mulher. A mulher, mas é para quem tem frecunho, é que há não está? Não tens um frecunho. Doutor! Ah, a mulher está na fanga, então vou matar a manhã de repente. Como é a manhã de repente? Aquela, meu homem, disse que era para matar a manhã de repente. A mulher de repente tinha que ser hoje, a manhã não a de repente. Está a gente se afeta, pronto. A manhã de repente. Pôs-te de canela, sabe por que é que ele disse isto? Mas agora ele disse. Ah, Alcunha. Sim. Tu foste-te de arrozinha ali, a São Boim? Ah, não, não fui. Acho que a mulher não quis. Ai, o meu homem ficou-te todo e disse, amor, vamos à arrozinha. Não, 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 não. Não, não, não. Olha, e o que são todos? Para te falar a verdade, não percebi que? Porque a mulher só gosta de gatas. Só gosta de quem? É só de gatas, quem é de gatas, quem é de gatas. E te levar a minha gata? É, é, é. Então, 15 gatinhas e gatas. Gatas ou gatas? Olha, que é gatas? Não, eu só tenho gatas. Ah, ah, ah. Olha, mas sabes uma coisa? Fui ontem aos homens e hoje vou ao negro do vorel. Ah, ah, ah... Meu homem não me disse. Ah, estou homem não... Ah, pois. Ah, mas já estou ao meu deste aviso. Vai mais, eu vá-me acompanhar, pois. Se calhar é porque é homens que vão cantar. Não, tu disse? Diz. Vou junto a ele. Ah não, não. Diz. Ah, não, meu. Então não me disse. Eu gosto muito de ver... Gosto de ver rosinha. Adorou. Adorou a ver rosinha. Pox. E está vendona para matar a Rosinha. Estou a ver. Olha, sabes uma coisa? Olha, eu vou recender a minha roupa porque daqui a bocadinho vai chover. Meu homem diz que daqui a bocadinho vai chover muito. Vai chover? Vai, irá lá. Sabe o que é? Desde que a minha roupa seca havia chover. Toda onde eu ia. Para eu-me consolar e rever-a-lhe para o Facebook. Mas sabes uma coisa? Ele também diz que vai vir muito voito. Há evento autónomo que tenho medo. Pois eu sei que tens medo. E será que é de ir para casa ou para lá? Há aquela liso que era dali, para aqui. Ah mulher, sendo assim a minha roupa vai parar toda a quinta-lhe. Ah, eu era incapaz, eu era incapaz. A mulher mas ainda tem pior, se calhar depois eu vou para casa. Ah, Alça Linda. Sim. Se ela vier-se passar bem de bravada, o que é que estou? Pois não, não era nada que lhe acesse. Há que ela? Se tu és mulher, se voente levar a roupa para o teu lado trazer-se para cá passar de bravada. Acá ela não conhece? Estou-me na princípio é muito mau. Dá cá três. Ah mulher, não é triste. É assim que não é com essa mão. É como é? Está assim. Negócio fecheado. Negócio fecheado. Ah, eu vou puxar de ser. Não me custa nada, mulher. Ah, minha linda. Ah, está muito bonita. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah mulher, estou aqui a trabalhar com toda a força. Ah, tem que ser. Com tristeza, minha amiga. Tem que ser. Eu que tenho que ser. Espeto de pau. Espeto de pau. Ah, Fernanda. O que tem que ser. Há de ser, se for. Agora, espeto de pau. Ah, vocês estão as duas tolas. O que é? Não, o que tem de ser. Tem muita força. Assim é que é? Olha, desculpadá, mas então o meu rico homem está à noite na cama Ah, a que me ensineu que o que tinha de ser era espeto de pau. Ele é que me ensineu. Ah, a noite na cama. Não me ensineu na cama. Ah, a cama. Ah, a cama. Estou aqui a reparar. O que estás a olhar para mim? Tu estás curta? Olha, uma coisa. Tu também estás velha? É que vi que estás velha. Olha, não sou mais velha. Eu não sou mais velha que tua mãe. Ah, ela está na noite de noite. Ah... Tomara tu. Sabes uma coisa? A gente está com uma coisinha depressa e estás com boeta. O homem daquela diz que vai vir-me de maltoito. Ah, aquela que onde é que vai vir-me de maltoito? Ah, mulher, daqui a bocadinho. Ah, cadê? Ah, cadê? Agora do viés-me tu, se a gente ainda falava em maltoito de menino? Olha lá, Arunha. Se o meu homem diz que vai vir maltoito, é de que vem maltoito. O que ele diz? Sabes uma coisa? Uma escritura. Ah... Aquela isto que é? Ah, paga lá. Ah, paga lá o coi. Paga lá. É uma refega de vente de feijo. Pedro, é lá. Vem para cá, para trás, é que não há. Vocês vão chegar às duas. Já tinha esquecido, Pedro. Não, minha amiga. Parece mentira. Os outros são negócios. É, negócios. E tu, e tu, a máquina está a te esclarecer mal, tens água acima de sol. Aquela, tu, como é que vais assim, dando prejuízo. Ah, aquela é boa boa. Estás doente, a mulher. É do lado do ano de banal. Boa boa, vou à caixa, vou prestar de mim. Ah, tens muita? Ah, tens muita. Tu sabes que a minha fé, ainda desde que fiz aquelas remulações, olha, eu não tenho mão de jardim. É um tal vinde. Ah, aquela é verdade. Ela tem... tu tejas ali numa vida com só a ver, é? Ah, não sei. Mas pode se ver. Muita causa, tudo de coisas muito boas, tudo bem amanhado. Ah, mulher, é de árvores. É de árvores. Ah, mulher, é baratíssimo. Dá árvores, não é? Dá-se um senhor consola. Tu, qual que a vi, iaste passar lá na minha vida? Para quê, mulher? Do teus novedetes? Não, é porque deves ter te esquecido do rol dos fiédos que está lá. Ah, da mesma coisa que tens lá para nós, não há me apagar sequer um tal. Está logo, está logo, vem para cá. Ouviste alguma coisa? Claro que eu ouvi que era só surda. Mas se você não apagava? E tu achas que eu vou pagar? Estás muito boa, então. Só que faltava, ainda se eu tivesse a dever mil euros. Ah, mulher, há o sonho de não. Tu não estás a dever mil euros. Ah, mulher, claro que não. Claro que tu não estás a dever mil euros. Ah, mulher. Eu só devo a novecentos e oitenta e trinta e sete. Ah, mulher. É coro, acho. O professor passa vergonhas. Ah, olha, mas sabes uma coisa? Tanto dinheiro, tanto dinheiro. Vai para a setela de carro da carreira. É verdade. Tem um carrinho. Tem lá dinheiro lá, nada. Tem aquela ferroita. É a venda dela. É a venda dela. Ah, aquele assunto. Na telhada que prestes lá a vestir. Ah, amanhã tu te reverias. Tu reverias? O meu homem diz que houve gente que foi lá e que vinha ratos nas pateleiras deste tamanho. Ah, eram de coates? Os roates. A venda dela vai em dois roates. Sem dinheiro. Da maneira que ela é as ganhadas de dinheiro e ela ainda mete um pedaço nos roates. O que é que ela é? É verdade. Ah, a mulher é para as vestiras. Ah, quem não? Ah, mas eu acredito em mim que ela é a mulher para meter um pedaço nos roates. Ah, só paus, papa. Ela é a mulher para tudo e para muito paus. Não, eu tenho sequer de sair dizer o que é que ela é. Vão ver as minhas vizinhas. Fomos as conspetas. Ah, não vou ver. Tu, por onde é que vais com dois terços? Na mão ele o põe. Eu vou para a missa, mas toda a gente séria faz. Pronto, já está. Ah, já. Eu não gosto muito de ir para a igreja, lavar a minha alma por vento e por fora. Ah, eu não gosto muito de lavar a minha roupa. Ah, não. A roupa na casa também. Sabes uma coisa? A minha roupa, sendo a lavá-la, fica enjoa. Agora a minha elma, a minha filha está aqui para dentro, não enjoa nada. Ah, não. Ah, está cansado. Tu vais comer mais missas todas, esta hora da missa. Ah, a nossa freguesia, fora da freguesia, claro. Ah, vou ir à missa às seis e meia-fe de manhã. Querê? Eu gosto muito do nosso pôr. Gosto-se. Gosto-se. Dá uma missa linda. É um homem novo, bem? Ah. E vou todos dois e comungo em tê-la. Ah. Quero ser um pecado. Como é? Como é? Ela vem para casa a um pôr. Gosteja, rapaz. Agora ela também almoça. Gosteja, rapaz. Olha, mas sabes o que... Que isso é pecado, não é? Ah, não sabes o que é? Ah. Fazes muito boar, minha amiga, que depois da tempestade vem sempre sempre a gripe. Há de nada. Depois da tempestade vem a ambulância. Não há ambulância. Não há ambulância. Não há de nada. Vocês depois da tempestade vem sempre a ambulância. Vocês não estão boas? Olha, mas me desculpa agora, mas não dá certo. Depois da tempestade, se faz muito frio, dá gripe. Sei que a gripe foi muito forte. Deixa eu passar por lá. Já vou 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 passar por lá. Vocês as duas estão a ficar sempre as duas por cima. Com certeza. Ai, fazes muito boar, hein. Fazes muito boar, hein. Viu. 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 Ai, bela. Vai lavar aí, Alfa. Para a tua saúde. Vai lavar a puta dali. Ai, é. Viu. Vamos lá. Ah, amém. Aqui fala. Que morrer. O gole. Ah, calma. Sabe alguma coisa, o meu homem diz? Como a menina das amigas trazendo aquela foto. Novo. Olha, eu vou para aqueles, para aqueles bares. Sejeando e os homens depois nas mesas a dançar. Todos pelados. Coletece. Colau ou com luvo? Ah, amém. Não é que no tableau, eu não coluvo. Eles estão pelados, eles estão... Sem roupa. Ah, tão incríveis. Tão incríveis. Olha, pois o rapazinho coitadinho nos ouro sacaram-me nas morvelas. A mulher é tão lhe fortemente digna, eles vão destruindo gado escaldado, paredes manhã altas. Afinalda, gado escaldado, larga-se em a correio. E a trimpa-se na parede assim. Afinalda, tu não tens uma única peça de roupa estendida. Olha a minha. E ainda vou estender a tua. Olha, minha amiga, pergunte ao teu homem. Ele não olha que sabe tudo. Ela disse que vou entrar daqui para lá. Vou mudar ele. Oh, vou para o Facebook. Passa fora. Vai para o Facebook e vou cuidar da minha roupa.